Na próxima sexta-feira será celebrada na Basílica do Pilar a sétima e última dor de Maria. Durante toda a quaresma, os fiéis participaram de uma das mais tradicionais solenidades da Igreja Católica. O Setenário das Dores é celebrado há mais de dois séculos em ouro preto. A cerimônia recorda o sofrimento de Nossa Senhora e de Jesus. Todos os cânticos e orações em latim se voltam para a imagem de lamentação da Mãe de Cristo. É a Virgem, é a nossa Mãe, que sobre o Pilar se torna a sentinela de Deus, verdadeiro refúgio dos cristãos, consoladora dos aflitos, títulos estes que invocamos em sua latarinha e transmitimos com muita verdade em nossas vidas. Na última sexta-feira foi celebrada a sexta dor, a angústia que teve Maria quando despregaram da cruz o corpo de Jesus e colocaram nos braços de Nossa Senhora. Um dos momentos mais solenes foi o canto da antífona do século XIX, chamado Inflamatos, que foi interpretado pela Orquestra da Escola de Música Padre Simões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL